Senhor Presidente, é um ponto de ordem, tendo em conta que hoje de manhã tivemos aqui uma votação com uma justificação de negociações que existiam entre a União Europeia e Marrocos, como acaba de sair um documento da Comissão Europeia, exatamente com a data de hoje, que diz avançam as negociações entre a União Europeia e Marrocos nos setores agroalimentar e das pescas, eu gostaria de saber se era a estas negociações que hoje de manhã o Presidente do Grupo Parlamentar Socialista se referia quando usou o argumento das negociações para retirar da ordem do dia o tema, há minuto a dar, a lutadora Saraui que está em greve de fome há 32 dias e que neste momento corre risco de vida. É, pois, uma questão que precisava de ser devidamente esclarecida porque é inadmissível aquilo que se passou hoje de manhã. Muito obrigada.